E eu sou Luziana Lali Brasil e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês sobre como fazer a receita do clássico cheese cake, em português, cream cheese cake, creme de queijo Mas assim, para mim, em português, isso é uma torta, mas enfim, eu vou mostrar para vocês porque eu já fiz Eu fiz o vídeo, mas minha câmera ficou muito barulhenta, então eu não acho bom colocar uma coisa que não dá para ouvir nada Eu sei que eu já comi maior parte, né? Mas é assim que ele fica, tá vendo? Essa parte aqui, é feita com essa casca aqui, é feita com bolachas É brown cracker, né? Mas não é creme cracker, como parece Se eu ouvisse assim, eu ia pensar que era creme cracker, não é creme cracker É uma bolacha, tem por bolacha maria, só que ela é integral, grossinha assim Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar, vamos dizer, não é bolacha, não é aquela em si, uma carreirinha assim Você vai pegar metade daquela carreirinha, triturar e medir Triturar no liquidificador e medir para ver se vai dar uma xícara e um quarto Eu usei uma xícara e meia, não vou mentir Uma xícara e meia, né? Você vai medir para ver se dá uma xícara e meia Se não deu, você bota mais algumas para triturar, para completar Triturar para ficar aquela farinha mesmo Aí você vai derreter um quarto de uma xícara, ou seja, quatro colheres de sopa cheia de manteiga Manteiga, viu? Não é margarina não Agora se você quiser usar margarina, é com você É manteiga Você vai derreter, pode ser no micro-ondas, pode ser no banho-maria Porque só não vai fritar, né? Derreter não é fritar Aí você vai misturar Então você vai fazer as paredes, isso aqui e o fundo Só deixando a vaga para colocar Como se fosse uma empada gigante Você vai forrar e só vai deixar o vão no meio Para colocar, mas no fundo também forrar Como vocês podem ver aqui, não estou querendo fazer propaganda Porque você não vai usar Pode usar outro queijo Eu estou cobrando, mas já está vendo aqui embaixo? Tem casca, né? Não precisa ter essas frutinhas Então o que você vai fazer? Sempre vem com essa marca aqui A receita clássica Mas você Tem aqui a clássica Mas na verdade não é deles, né? A receita Mas enfim Então deixa eu demorar um pouquinho Para vocês poderem ler em inglês Quem gosta de ler em inglês, né? Então temos aqui Depois que você fez essa parte Você bota na geladeira para ficar durinho, né? Deixa lá Porque senão vai derreter Vai cair os pedaços O trabalho que você fez, se perde Então você vai pegar três desses Coisas aqui De 250 gramas Não precisa ser essa marca Pode ser qualquer um Mas se você não tiver Teaser Cream Teaser Que é creme de queijo Se você não tiver Você pode usar queijo cottage Só que você vai usar 750 gramas Por quê? Porque são três desses Então 250 vezes 3 Cresce 750, né? Então Três ovos Inteiros O que é inteiros? A gêmea clara Não é com a casca E Três quartos Da xícara de açúcar Não é três quartos Você vai pegar uma xícara Você pega uma xícara Você vai medir São Não são quatro dedos? Você tira um dedo Você já tem Três quartos Ok? Aqui Três quartos Certinho Assim Falta um pouquinho do dedo Mas enfim É isso Três quartos Então Três quartos De uma xícara Se você não tiver Uma xícara medidora O que é que você faz? Você pega uma fita métrica Da sua xícara Se ela tiver 250 ml Claro Você vai Dividê-la em quatro partes Então Já tem Sua xícara medidora Pode não estar exata Mas já tem Você pode também Pegar um pacote De margarina De 250 ml Você vê onde é que ela termina Quando você comprou Marca lá Depois você vai medir Ali E dividir em quatro partes Então Uma parte É um quarto Que é uma parte Da xícara A segunda parte É a metade A terceira parte É três quartos E a leite cheia É uma xícara Quatro quartos Ou seja Vamos lá Então a gente vai precisar Os ingredientes Ao todo Vai ser Grand Cracker Ou glas de amarelo integral Que é uma carreirinha Um quarto Da xícara De manteiga Que são quatro colheres De manteiga Três Coisinhas De cream cheese Meia Três Quartos De açúcar E três Ovos Esse aqui Eu usei açúcar mascavo Você usa o que você quiser Açúcar cristal Ou mascavo Não vá usar aquela fininha não Porque aí também Já não vai dar Né? Então temos aqui Um, dois, três, quatro Cinco ingredientes A bolacha E a manteiga É para fazer A casca Agora vamos para Ou a mistura Que fica no meio Você vai pegar Vai bater Na batedeira Ou no liquidificador Porque eu tentei a mão Não, não, não Não indico Não, não Pode até ser Que você tem um braço Bom para bater Alguma coisa Que é Tente Então você vai derreter Um pouquinho O queijo No microondas Ou em banho-maria Porque ele Já vem grosso Mas se você Comprar Queijo Ricota Ou queijo Cottage Ele já é mole Não precisa Você derreter Então você bate Mistura o ovo Mistura o açúcar Mistura Bota ali E bota No forno Desculpa Eu ia dizer geladeira Bota no forno Na temperatura Pré-aquecido A 180 graus Celsius Porque aqui Eles dizem assim Em Fahrenheit Em Fahrenheit Se o seu fogo Tiver Fahrenheit Ele vai Ficar 350 Fahrenheit Em Celsius Ele dá 180 Então você vai lá Colocar 35 minutos A 45 minutos Eu usei 40 minutos Não sei o fogo De vocês Depois de 40 minutos Lá no fogo Né Fica durinho E você bota Na geladeira Porque O tradicional É comer Ele Frio E tradicional Também É comer Com É Como é Nome Essas frutas Doces Ou Essas frutas Não precisa Ser essa marca Ou Porque essa marca Na verdade Quase não tem gosto Não vou mentir Para você Não Eu Quando botando Pão Então Mas enfim Você vai Eles não estão me pagando Para fazer essa propaganda Também Porque se tivesse Meu filho Eu ia ter Viagone de falar Que ele não tem gosto Sinceramente Talvez Botando açúcar Mas ele troca Sozinho mesmo Deve ser Porque o povo É acostumado Com isso Mas enfim Ele dá um azedinho No final Então Para quebrar Esse azedinho As pessoas Botam Geleia De morango Geleia De qualquer coisa Em cima Até geleia De mocotó Baratinho Que tem no Brasil Fica Ótimo Você bota em cima Aí pronto E já está pronta A sua receita Ou você deixa assim mesmo Sem botar geleia Por cima Tá bom Mas se você for botar geleia Você vai espalhar Por cima Uma camadinha fina Para não ficar muito doce E é isto Obrigada por ter assistido Beijos E fiquemos com Deus Vou mostrar a vocês aqui Vou mostrar a vocês É assim que fica Tá vendo? Meu dedo está cortado aqui Mas ignore Porque É na cozinha Vou tomar café Esqueci da vida Sempre Que você for Comer isso aqui Você precisa De um líquido Que ele sai grudando Nas paredes Da garganta Né? É bom Você ter um cafezinho Pronto Com um suquinho Se você não gosta de café Não indica o leite não Porque já é muito leite Né? Então pronto Então é isto Obrigada por ter assistido Beijos E fiquemos com Deus E aí E aí E aí